Música 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 Boa noite irmãos, que a graça e a paz do nosso senhor Jesus estejam com todos muito bom ter os irmãos aqui juntos a gente entregar esse culto e a forma de entregar da melhor forma é a gente orando então gostaria de convidar a todos a gente está orando entregando o culto ao senhor senhor Deus, muito obrigado, muito obrigado grandes coisas faz o senhor todos os dias em nossas vidas e queremos render este culto apresentar este culto ao senhor pai, e pra isso a gente pede que o senhor tire toda a ansiedade, toda a preocupação do nosso coração, qualquer a situação que possa tirar a nossa mente de estar focado exclusivamente no senhor nesse período que vamos estar aqui em culto coletivo para que o nosso coração tenha o único foco de engrandecer o teu nome e glorificar o senhor e poder participar aqui do culto louvando, intercedendo ouvindo a tua palavra crescendo em conhecimento e também que o senhor atua em nosso coração para que a gente aplique aquilo que vamos aprender aqui também pela pregação da tua palavra muito obrigado senhor que esse culto seja exclusivamente ao senhor em nome de Jesus amém irmãos irmãos quero só estar lendo um texto agora em João já vamos colocar aí na tela João 8 12 falando novamente ao povo Jesus disse eu sou a luz do mundo quem me segue nunca andará em trevas mas terá a luz da vida o louvor que nós vamos estar participando já já fala um pouco disso né que Jesus ele está fazendo um contraponto entre luz e trevas porque onde Jesus está a vida né a vida cristã a transformação de coração as trevas aqui mostram mais o nosso coração pecaminoso a nossa natureza pecaminosa mas onde Jesus está Deus brilha e Deus brilha em nós porque olha quem me segue nunca andará em trevas mas terá a luz da vida então todo aquele que aceita Jesus como senhor e salvador tem a luz de Deus pra que? pra gente iluminar e brilhar pra outras pessoas pra que tantos outros venham a reconhecer Jesus como salvador isso é um pouco do desejo que é colocado nesse bonito louvor que vamos participar nesse momento meu senhor sobre as trevas brilha meu senhor sobre as trevas brilha brilha Cristo Jesus brilha brilha com sua dor mais profundo brilha em ti brilha em ti brilha em ti brilha Jesus brilha forte nos povos sempre brilha Jesus brilha deixa a chama amém brilha de amor a jovem sua dos povos sempre brilha Jesus deixa a chama amém Deus Senhor tu estás presente Deus meu Senhor tu estás presente o teu sangue em todos meus pecados prova ali eu te sinto ao meu lado brilha em mim brilha em mim brilha brilha Jesus brilha forte nos povos em mim brilha Jesus deixa a chama amém brilha de amor as amas soltos nos povos sem brilha Jesus deixa a chama amém brilha 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 Jesus brilha com a Deus Adiante o brilho Me transforma de glória em glória Faz viver verdadeira vitória Brilha em mim Brilha em mim Brilha, Jesus Brilha forte Os povos sempre Brilha, Jesus Deixa a chama Adeus Fonte de amor Paz, honra Os povos sempre Brilha, Jesus Deixa a chama Adeus Boa noite, queridos irmãos Graça e paz do Senhor Jesus Alegria muito grande estar com você aqui Nesse culto de oração E agora eu quero te convidar a orar comigo Nós precisamos lembrar sempre Da importância da oração Haja vista que em nome de Jesus E por causa de Jesus Os filhos de Deus Têm livre acesso ao Pai Nós temos que aproveitar então Essa oportunidade que temos De ter acesso ao Pai E orar pelos nossos irmãos E interceder Pelos nossos vizinhos Pelos nossos amigos Pela obra missionária Pelos nossos governantes Por aqueles que estão carentes Sem Deus Nesse momento Então vamos fazer isso agora Curve a sua cabeça Feche os seus olhos comigo Pai querido Muito obrigado Pela tua graça e misericórdia Que nos acompanha Cotidianamente Senhor Obrigado porque o Senhor Não tem deixado faltar O pão de cada dia O pão que alimenta Que sustenta Que revigora A nossa O nosso corpo Para trabalhar Para servir Para continuar Em direção A vontade do Senhor Ó Pai Louvamos então Ao Senhor Pela provisão Senhor Deus querido Entregamos nas tuas mãos também Pai Aqueles que De uma forma Nesse instante Precisam do teu Socorro Em alguma área Em algum aspecto Da sua vida E da saúde Ó Pai Nós lembramos aqui Do irmão Júnior Que está lá em São Paulo Aguardando a oportunidade Para uma cirurgia Que o Senhor Abençoe grandemente A vida do teu filho Ali Senhor Pedimos pela sua esposa Thais Que também está aqui Em Jundiaí Que o Senhor Abençoe ricamente A sua vida Pai Nós oramos pela irmã Vera Pela sua recuperação Que tu Senhor Esteja dando a ela A paciência necessária Ó Deus A restauração plena Para que ela possa voltar A normalidade Da sua vida também Pai Não podemos deixar De lembrar E de te agradecer Pela irmã Maria Do irmão Gildo Pai Que o Senhor Atuou na vida dela Neste final de semana E ó Deus Devolveu uma saúde melhor Para ela Pai Nós te damos graças Pedimos que o Senhor Continue abençoando Irmão Gildo Fortalecendo também Ó Deus A sua vida E ó Deus Esse companheirismo Como marido Que ele tem feito Ao longo desses anos Ao lado da tua filha Da tua serva Lembramos da Elidia Senhor Vó do irmão Mateus Que o Senhor Tem misericórdia dela Pai Que o Senhor Se manifeste na sua vida Graciosamente Ajudando ela Nessa condição Também Pai Oramos pela irmã Silvia Todeschini E o Clodoaldo Que estão de retorno Do Paraná Para São Paulo Senhor Guarda a viagem deles Deus querido Guarda também Ó Deus Os familiares Que ficaram ali Pai Nós queremos te agradecer Pela vida do Fabiano E da Carol Senhor Que nesta semana Completaram mais um ano De vida Senhor Muito obrigado Por esta família E te pedimos Que o Senhor Sustente Ó Deus De forma especial Esses nossos queridos Irmãos Pai Rogamos ao Senhor Também pelos nossos Políticos Para que o Senhor Ó Deus Abençoe aqueles Que querem fazer Um governo Justo e correto Ó Deus Mas que enfrentam O peso do sistema Contra eles Ó Pai Rogamos ao Senhor Ó Deus Que discipline Ó Deus Aqueles políticos Que estão agindo Ó Deus De forma corrupta E que ó Deus Não estão olhando Para a população Senhor Tanto os menos favorecidos Quanto aqueles Que tem feito O seu melhor Pagado os seus impostos Buscado ser justos Nas suas atividades Civis também Pai Abençoa Deus querido Os nossos policiais Tanto civis Quanto militares Ó Deus As forças de segurança Deus Cuida de modo geral De todos eles Pai bondoso Em nome de Jesus Também abençoa Os nossos queridos Profissionais de saúde Ó Pai Que nessa situação Que nós enfrentamos Aqui Percebemos a importância Deles De forma muito maior Deus abençoe Protege Ó Pai Te pedimos também Ó Deus Pelo coração Dos irmãos Ó Pai Que eles não Fiquem com medo Dessa doença Senhor E que eles não Sejam tomados Ó Deus Pelas notícias Sensacionalistas De modo Senhor Afetar a sua espiritualidade O seu compromisso Contigo Ó Pai Que nós possamos Confiar no Senhor Ó Deus E que nós tenhamos Sabedoria pra lidar Ó Deus Com tantas informações Que muitas vezes É Engana o coração Ó Deus E nos fazem ter um pânico Um temor Que não provém de Ti Senhor Socorre a todos nós E agora Pai Abençoa o irmão Bruno Que trará a palavra de Deus Aos nossos corações Em nome de Jesus Amém Boa noite meus irmãos A graça e a paz Jesus a todos É muito bom Estarmos aqui Mais uma noite Podendo compartilhar A palavra de Deus Com os irmãos Podemos Refletir juntos Um pouquinho Daquilo que Deus Tem separado pra nós Na tua palavra A tua palavra Que é poderosa Pra transformar As nossas vidas E eu queria começar Essa noite Fazendo uma pergunta Pra você Que nos assiste Pastor Ricardo Acabou de orar Pelos nossos políticos Os nossos líderes Você já escolheu O seu candidato? Nós estamos aí Há mais ou menos Há um mês Das eleições Né? Você já Já sabe em quem Votar Já tem definido Já sabe Tem esperança Em algum político Fica tranquilo, tá? Eu não quero fazer Propaganda de ninguém Eu não quero fazer Campanha pra ninguém Aqui Mas eu quero fazer Você pensar Um pouquinho Sobre isso Porque normalmente Quando chega Essa época Nós somos Bombardeados Com informações Isso normalmente Traz mais desânimo Pro nosso coração Vai falar que não é Não é isso E as notícias Que vêm por trás Disso Mais nos derrubam ainda Por quê? Porque nós vemos Um mundo Extremamente injusto Um mundo Rodeado De corrupção Nós vemos Aqueles que tentam Fazer justiça Não conseguindo Isso muitas vezes Nos desanima Às vezes nós vemos Notícias E vemos coisas Que parecem Coisa de filme Esses últimos dias Nós vemos Uma notícia De um senador Que tinha Mais de 30 mil reais Dentro das suas roupas Íntimas Meus irmãos Que coisa absurda Você já parou Pra pensar Naquela cena Uma batida Policial Na casa Daquele senhor Era um senhor De idade E o delegado De polícia Tendo que Revistar Intimamente Aquele senhor E descobrindo Dinheiro Dentro dele Que situação Complicada Daquele que deveria Zelar pela justiça Do povo Que deveria Zelar pelo bem social Isso muitas vezes Nos desanima Nos traz Peso Nos anima Ver Que pessoas Que muitas vezes Se dizem Cristãos Ou evangélicos Tem muito problema Com esse termo A tal da bancada Evangélica Envolvido Em notícias Muito tristes A gente vê Cada vez mais Esse povo Em escândalos Em esquemas De corrupção Isso nos Faz muitas vezes Querer Dizer assim Olha Tá tudo errado Não quero saber Mais de nada Então É tudo Tá tudo errado Eu desanimo disso Mas eu quero fazer você Olhar pra palavra De Deus E lembrar Que o nosso Deus É um Deus De justiça Que o nosso Deus Ele é soberano E ele vai julgar Esse mundo Que nós devemos Ficar Esperançosos Porque ele Tem a resposta Final Que a esperança Final Está nele E pra isso Eu quero convidar você Nessa noite A olhar comigo O livro do profeta Amós Eu quero convidar Nesse momento Você abrir a sua Bíblia No livro do profeta Amós Abra comigo Lá no Antigo Testamento O livro do profeta Amós Um dos profetas menores No capítulo 1 Nós vamos dar uma passada Por esse livro Essa noite Nós vamos ver Algumas coisas Interessantes Porque Amós Ele vai tratar Esse tema da justiça Amós vai ser um homem Levantado por Deus Pra Profetizar contra o povo de Deus Que estava fazendo A injustiça Eu quero convidar você A abrir a sua Bíblia Nesse momento Em Amós Capítulo 1 Versículos 1 e 2 Amós Capítulo 1 Versículos 1 e 2 Vou dar um tempinho Para os irmãos acharem Que o livro de Amós Não é um livro Que você Abre todo dia Eu vou ler o texto lá De Amós Esta mensagem Acerca de Israel Foi dada a Amós Pastor de ovelhas Da cidade de Tecoa Em Judá Ele a recebeu em visões Dois anos antes Do terremoto Quando Uzias Era rei de Judá E Jeroboão Filho de Joás Era rei de Israel Foi isto que ele Viu e ouviu A voz do Senhor Rugirá Desde Seão E trovejará Desde Jerusalém Os passos verdes Dos pastores Secarão E o capim Do Monte Carmelo Murchará E morrerá Bom Você pode orar Mais uma vez Comigo Senhor Fala os nossos Corações Nessa noite Nós pedimos Que o Senhor Nos revele Na Tua palavra Aquilo que o Senhor Tem para nós Em nome de Jesus Amém Meus irmãos Para entender um pouquinho Esse livro Tem algumas informações Importantes Que nós precisamos saber Sobre Esse profeta Amoz Primeira coisa Quando que viveu Esse profeta Amoz Esse profeta Amoz Ele é um profeta Do período Do reino dividido Quando Israel Estava dividido Em reino Do sul E reino Do norte Nós lemos aqui No capítulo No capítulo 1 Que ele é De um lugar Chamado Tecoa Que fica No reino do sul De Judá Mas ele É chamado Para Profetizar No reino do norte Presta atenção nisso Ele mora Ele é Nativo do sul Mas é chamado Para profetizar No norte Quando que foi isso? O momento Desse Desse reino Dividido No momento Que o rei Uzias Estava no sul E o rei Jeroboão No reino do norte O que que isso é importante? É importante nós Sabermos que esse é um Momento de grande Prosperidade Do reino de Israel Um momento Que o reino de Israel Estava muito Próspero E o que estava Acontecendo Com a nação De Israel Próspera Ela estava Se esquecendo Do senhor Uma nação Que estava Próspera Estava com Riquezas Ela estava Se esbaldando Nas suas riquezas Estava se Acomodando Ela se esquece Do senhor E quando ela se esquece Do senhor Ela começa a andar Como o senhor Não quer Ela não começa Ela não anda Segundo a justiça De Deus Ela começa a ser Uma nação injusta E aqui nós vamos ver O grande problema Que Amoz É chamado Para profetizar O problema Da injustiça Dessa nação Eu quero Convidar você A olhar Nós vamos olhar Alguns textos O livro de Amoz Ele tem nove capítulos Nós não vamos conseguir Ver todos os capítulos Nós vamos ver Alguns textos Para nós entendermos isso Abra comigo no capítulo 2 Nos versículos 6 e 7 Capítulo 2, 6 e 7 Eu vou ler para vocês Assim diz o senhor Os habitantes de Israel Pecaram repetidamente Não deixarei que fiquem impunes Vendem por prato o justo E por um par de sandálias o pobre Pisoteiam a cabeça dos indefesos no pó E empurram os oprimidos Para fora do caminho Olha o que a nação estava fazendo Vendem por prato o justo E por par de sandálias o pobre Pisoteiam a cabeça dos indefesos no pó E empurram os oprimidos Para fora do caminho Uma nação injusta Uma nação que oprime Aquele que não tem como Se defender Olha comigo um outro texto Que está no capítulo 8 De Amoz ainda Amoz 8 Versículos 4 e 6 Ouçam isso Vocês que roubam dos pobres E oprimem os necessitados Não veem a hora De o sábado acabar E as festas religiosas Terminarem Para que voltem a fazer negócios Usam medidas falsas Para medir o trigo E enganam o comprador Com balanças desonestas Misturam o trigo Que vendem Com palha varrida do chão Escravizam os pobres Por uma moeda de prata Ou um par de sandálias Meus irmãos Aqui Amoz Está profetizando Para o povo de Deus Aqui Amoz Está falando para o povo de Deus Que esse povo está esperando O sábado terminar Lembra que nós estamos aqui No contexto do Antigo Testamento Onde eles guardavam o sábado Estão só esperando O sábado terminar Para ir fazer negócios Para fazer negociata Para enganar as pessoas Para tirar proveito dos outros Para roubar os outros Pessoas aqui Que Amoz vai Está Para palavras do Senhor Lembra que o profeta É aquele que traz palavras De Deus Está saindo Você está Em um ambiente religioso Mas está enganando as pessoas Se nós Trouxermos Para o nosso contexto De hoje Será que aquela pessoa Que está na igreja Ela vive o ambiente Evangelico Mas está roubando os outros Está vivendo no meio político Está vivendo Todos os esquemas Esse é o problema Que Amoz Vai denunciar Esse é o problema Que Amoz É chamado por Deus Para profetizar E quando Aqui Deus chama Amoz É para profetizar Juízo para a nação E Deus É tremendo Irmãos Porque Deus chama Amoz E quando nós olhamos Para a vida de Amoz É muito interessante Porque quem é Amoz? Vamos dar uma olhadinha De quem é esse Amoz? Nós vimos no capítulo 1 Versículo 1 Que foi o primeiro texto Que nós lemos Duas informações Importantes dele De onde ele era De Tepoa Então ele Ele é do Reino do Sul Ele vai até o Reino do Norte Para profetizar Para vocês E ele era pastor de ovelhas Ok? Então a gente já tem Uma ideia da origem dele Mas no capítulo 7 Do versículo 14 Nós vamos ter uma outra informação Muito interessante De quem é esse Amoz No 7,14 Vai dizer assim Amoz respondeu Na minha versão Está assim Não sou profeta E nunca fui treinado Para ser profeta Na sua versão Talvez esteja assim Não sou filho de profeta O que ele está dizendo aqui? Amoz Ele vem Logo após Elias e Eliseu No tempo de Elias e Eliseu Começa em Israel Uma coisa parecida Com uma escola De profetas Seria algo parecido Com os nossos seminários As pessoas com vocação Que eles entendiam Profética Eram mandados Para essas escolas Para serem preparados E aqui Amoz É o cara do campo É o boiadeiro Aqui boiadeiro A gente pensa em boiadeiro A questão do boi e vaca Mas no contexto aqui de Israel Ele pode ser pastor de ovelha Tem o mesmo sentido E colhedor de figos Tá? Ele é um cara do campo Ele é um cara Simples Ok? Deus chama uma pessoa Simples Para profetizar Essa nação Essa nação Que estava próspera Que estava se esbaldando Na sua riqueza E estava oprimindo As pessoas Estava fazendo Negociata Estava fazendo esquema Estava envolvida Na corrupção Nação Que é povo De Deus Veja Amoz Não está profetizando Como a gente gosta de dizer Para os de fora Ele está profetizando Para o povo de Deus Esse é Amoz E Deus chama Esse homem Humilde Chama o campo Se você ler com calma Em casa Você vai ver que ele vai usar Algumas Algumas expressões Típicas do campo Por exemplo No capítulo 8 Ele vai usar A visão De frutas maduras Coisa típica Do meio dele Porque Deus Quer mostrar Uma lição Para esse povo Que estava Lidando com injustiça Contra o povo Esse É o livro Do profeta Amoz Deus chamando A atenção Do seu povo Para a justiça E em cima disso Eu queria tirar Pelo menos Três lições Nessa noite Para nós levarmos Para nós aprendermos Sobre justiça social Pelo menos Três lições Para nós levarmos Para nossa vida Para nossa vida E refletirmos Deixarmos Nosso coração E colocarmos Diante de Deus E a primeira lição Que eu gostaria De compartilhar Com os irmãos Nessa noite É o seguinte É que Deus Governa Todo mundo E ele julgará Todas as nações E toda injustiça Será julgada Sabe como Começa O livro de Amoz Eu vou passar rápido Porque a gente Não tem tempo Para isso No capítulo 2 Ele começa Julgando Seis nações Vizinhas Ele vai Julgar As nações Da Síria Da Filístia De Edom Amon E Moab Até aí O povo Está falando assim Ótimo As nações São São pecadoras E ele vai julgar O que ele vai dar Ao julgamento Ele vai julgar Crueldade Ele vai julgar A escravidão Ele vai julgar A traição Ele vai julgar A vingança Ele vai julgar A violência Ele vai julgar A falta de humanidade Quando nós Vemos isso Nossa O nosso Deus É justo O nosso Deus É fiel E provavelmente A nação de Israel Aqui deve ter falado A mesma coisa Quando Amoz Chegou Isso mesmo Amoz Os de fora Eles são corruptos Os de fora Eles Eles Estão errados Mesmo Mas olha só Quando ele termina De julgar As seis nações Ainda no Agora no capítulo 2 No versículo 4 Ele vai julgar O reino do sul A nação judá E no versículo 6 Ele julga O reino do norte No 2 6 Ele vai dizer Assim diz o Senhor O texto que a gente leu Os habitantes de Israel Pecaram repetidamente Não deixarei Que fiquem impunes Olha só Meus irmãos A primeira coisa Que Amoz Nos mostra E mostrou Para o povo de Israel E nos mostra Essa noite É que ele vai julgar Toda a injustiça Como que Amoz Começa A profecia dele Ele começa De fora Para dentro Ele quer mostrar Para a nação de Israel Quer mostrar Para o povo de Deus Ali Para o povo da aliança De Deus Ali Que Deus é justo Que Deus Não brinca Com a injustiça Que ele julga Toda a injustiça Que ele não Vai deixar quieto E que isso nos mostra Na nossa vida Que nós podemos Descansar no Senhor Que quando nós Olhamos essas notícias Que são absurdas Quando nós Olhamos essa notícia Que eu comentei De político Com dinheiro na cueca Coisa que Para o nosso país É piada no mundo Nós podemos Descansar Porque o Senhor Vai julgar O Senhor Vai fazer o juízo Mas Temos que ter O alerta Você sabe por quê? Porque ele também Vai julgar A minha injustiça Porque nós Falamos muito Das coisas Que nós vemos E poucas vezes Nós olhamos Para o nosso Próprio coração Nós não olhamos Para a nossa Pequena corrupção Para a nossa Pequena injustiça Corrupta o político Que rouba milhões E eu que Sonego imposto E eu que Compro O DVD Pirata O aplicativo No computador Pirata Hoje em dia Não tem mais DVD Estou atrasado Mas eu compro O aplicativo Pirata Eu não sou Tão injusto Aqui a mostra Está mostrando No começo Da sua profecia Que Deus Vai julgar A todos Ele começa De fora Mas ele não Deixa nada Impondo Então nós Temos que ter Atenção Nós temos Esperança Mas nós Temos que ter Atenção Ele vai fazer Isso no Capítulo 1 3 O versículo 2 5 Uma segunda Lição que nós Aprendemos Em Amós Está no capítulo 6 De 1 a 4 E essa eu queria Que você abrisse Comigo Você abrisse Esses versículos Comigo Amós 6 De 1 a 4 Amós 6 De 1 a 4 Vai nos trazer Uma segunda lição Sobre injustiça social Que a injustiça social Brota a partir De corações Egoístas E acomodados Corações que Oram só Para eles E para o conforto Deles Olha só Amós 6 De 1 a 4 Que aflição Espera vocês Que vivem Sossegados Em Jerusalém E vocês Que sentem Seguros Em Samaria São líderes Famosos Em Israel E as pessoas Recorrem a vocês Vão Porém A Calné E vejam O que aconteceu Ali E depois Vão a grande Cidade de Amate E desçam A cidade Felisteia de Gat Vocês Não são melhores Que elas E vejam Como foram Destruídas Vocês afastam Qualquer pensamento De calamidade Vindora Mas suas ações Só prestam O dia do castigo Que aflição Espera vocês Que se deitam Em camas De marfim E se espreguiçam Em seus sofás O que a Mós Está profetizando Aqui Contra Líderes Acomodados Sabe O que ele está Profetizando Aqui Gente Que se acomodou Gente Que recebe As bênçãos De Deus E fica Tão Comportável No seu Lundinho Que esquece Dos outros Que está Tão bem Na sua vida Que esquece Que tem gente Sofrendo Do seu lado Que esquece Que tem gente Passando necessidade A sua volta Esquece Que não merecia Nada E tudo que tem Vem Porque Deus O abençoou E fica Tranquilão De boa Como o texto diz Em camas De marfim É isso Que a Mós Está falando E que a Mós Está falando Senhora Não esqueça Sabe isso Que você está fazendo Você acha Que você está De boa Que você está Tranquilo Você está Só apressando O dia do juízo Meus irmãos Isso é sério Quando Deus Chama o profeta É porque a coisa Está complicada Meus irmãos Existiam Várias Vários Ofícios No antigo testamento Existia O ofício De rei O ofício De juiz De sacerdote A hora Que precisava Vir o profeta Se prepara Porque o negócio Complicou Se precisa Vim Um profeta Que vem Do reino do sul Para o reino do norte Para profetizar Contra você Meu amigo É porque a casa Caiu E como que estão Como que está Esse povo Acomodado Tranquilão Está muito bom Aqui Está muito tranquilo Nós estamos na prosperidade Deus nos abençoou Nós estamos bem Comendo do bem Do melhor Tranquilos Bem sossegados O que o profeta Diz? Fica esperto O que vocês estão fazendo Vocês acham Que estão tranquilos Vocês estão Trazendo o juízo Para a vida De vocês Daí que surge a injustiça Quanto uns Passam necessidade Outros estão Acomodados Deus está Vendo isso Deus não está Alheio Nessa situação E de novo Deus aqui Não está profetizando Contra os políticos De Brasília Deus está Profetizando Contra o povo Da aliança Contra os religiosos Aqui Contra aqueles Que guardavam Sábado Contra aqueles Que guardavam As festas Cuidado Meu irmão Cuidado Com a acomodação Cuidado Com desfrutar As bênçãos A prosperidade Em si Não tem nenhum problema O problema Quando isso Se torna Um fim Em si mesmo Cuidado De olhar Demais Para si mesmo Cuidado Com a sua vida E uma terceira lição Que eu gostaria De tirar Aqui em Amós É que a injustiça Social Talvez seja Essa a maior lição Que você possa guardar Se de tudo Que eu falei Aqui hoje Você poder guardar Uma coisinha Guarda isso Que é o mais importante Essa noite A injustiça social É resultado Do abandono A Deus É o resultado Do abandono A Deus Meus irmãos Não tem Outra explicação A sociologia Vai tentar Explicar A economia Vai tentar Explicar Todas as ciências Sociais Vão tentar Argumentar Mas Só existe Uma resposta A injustiça social É o resultado Do abandono A Deus E Amós Vai apontar isso Para a nação Israel Olha comigo No versículo 5 Desculpa Capítulo 5 Nos versículos 4 A 6 Olha a chamada Que Amós Vai dar Aqui para a nação Primeiro dos 5 Do 4 Ao 6 Assim diz o Senhor Ao povo de Israel Assim diz o Senhor Quando começam As palavras de Deus Busquem-me E vivam O povo Presta atenção Hora de arrepender Não adorem Nos altares Em Betel Não vão Aos santuários Em Julgal Ou Berseba Pois os habitantes De Julgal Serão levados Para o exílio E os de Betel Serão reduzidos A nada Busquem o Senhor E vivam Explicar para vocês O que está acontecendo Aqui Lembra que eu falei Que nós estamos vivendo Aqui o período Do reino dividido Reino do norte Reino do sul Reino do sul Qual que é o centro Da adoração Jerusalém Tempo de Salomão Jerusalém Ok Reino do norte O que acontece A adoração Do reino do norte Ela foi dividida Em três pontos Três pontos Que é Gilgal Betel E Berseba E o que está acontecendo Nesses três pontos Adoração A outros deuses O Senhor Já não é mais O centro O Senhor Foi abandonado Deus já não é mais O centro Da adoração Lá em Berseba Você construiu Dois Bezerros De ouro Para serem adorados Deus não está sendo Mais adorado Deus não vai ser Mais adorado Olha os versículos 21 A 24 Olha o que Amoz vai falar Sobre o que está acontecendo Ali Sinto imenso Desprezo De suas festas Religiosas Não aceitarei Seus holocaustos Nem suas ofertas De cereal Não darei a mínima Atenção Para suas melhores Ofertas De comunhão Chega de seus Ruidosos Cânticos De louvor Não ouviria A música De suas arpas Em vez disso Quer ver Uma grande Inundação De justiça Um rio Inesgotável De retidão Meus irmãos Você sabe Por que esse povo Tinha tanta Corrupção Nesse meio Nesse povo Porque tinha Tanta injustiça Social Porque esse povo Abandonou A Deus Porque esse povo Tinha abandonado O Senhor Sabe qual O único Meio De a gente Aplicar A justiça É buscando Ao Senhor A única Forma De a gente De fato Buscar Uma justiça É através Do evangelho É através Da transformação De vida É através De Jesus Cristo A igreja Não foi chamada Para entregar A cesta básica A igreja A igreja Não foi chamada Simplesmente Para fazer Caridade Para fazer Boas obras Como penitência Como meio De melhorar A igreja Foi chamada Para aquilo Que o pastor Eduardo leu No começo Para ser Nus Aqueles que são De Cristo São Nus Se a gente Quer ser Justo Se a gente Quer justiça Nesse mundo A gente tem Que buscar Jesus Nós temos Que ser Firmados Em Cristo Nós temos Que ter O evangelho No centro Nós temos Que levar O evangelho De Jesus As pessoas Nós temos Que deixar De ser egoístas E abrir Mão Da nossa Própria Vida Assim como Jesus Abriu mão Do céu Da glória Divina Por nossa Causa É o que Estava acontecendo Com esse povo Esse povo Se tornou Corrupto Injusto Porque tinha Esquecido Do Senhor Porque tinha Abandonado O Senhor Porque no lugar Que era para adorar O Senhor Estava adorando Outros deuses E percebe No texto Que o meio Religioso Não pagou Que as festas Continuaram Que os cânticos Continuaram Tudo continua Igualzinho Mas Deus Já não é o centro Deus Já não é o centro A terceira lição Que a gente aprende Aqui Que a injustiça Social É um resultado Do abandono A Deus E é isso Que a moz Vem Trazer Juízo Sobre o reino Do norte É sobre isso Que a moz Vem falar E em cima Dessas lições Eu quero Convidar você A pensar Algumas coisas Na sua vida Eu quero Convidar você A refletir Algumas coisas Na sua vida Como que anda O seu coração Será que o seu coração Tem sido um coração Generoso Será que o seu coração É um coração Que pensa nas pessoas A sua volta Será que o seu coração É um coração É um coração Que está Acomodado Que pensa Só na sua própria vida E não tem olhado O que tem acontecido A sua volta Será que você tem pensado Em tudo aquilo Que Deus tem feito Na sua vida E tem pensado Algo Para compartilhar Será que de verdade Você tem buscado Ser luz No mundo Você tem pensado Nisso Quando você Olha para a política Para olha Para essa injustiça Social O que você vê Você vê Desesperança Ou você olha E vê Que você tem A luz do mundo E você tem A resposta E sabe Que Deus julgará E que a sua missão É levar o evangelho E a esperança Que há em Cristo E o que tiver Ao seu alcance Você vai compartilhar Do amor de Jesus Com as pessoas Compartilhar Tudo aquilo que Deus Tem colocado Na tua mão Como tem sido A sua vida Meus irmãos Nós temos sido Muitas vezes Injustos Nós temos Sido egoístas Porque nós Muitas vezes Abandonamos o Senhor Porque nós temos Deixado o Senhor De lado Na nossa vida Mas sabe o que eu gosto Muito nos profetas Porque os profetas Sempre trazem Uma palavra dura Sempre ler os profetas É sempre Cajadada Meus irmãos Mas sempre tem Palavra de restauração Sempre tem Esperança Para aquele que tem O coração Quebrantado Sempre tem Uma palavra De esperança Sempre tem A possibilidade De retorno Em Atos Dos Apóstolos Capítulo 15 Versículo 16 E 18 Não precisa abrir Não Eu vou abrir Aqui Atos dos Apóstolos Capítulo 15 Versículo 16 E 18 Nós vemos ali No primeiro Conselho Da igreja Tiago Vai citar A moça Eu quis tirar o texto lá Mostrar a importância Desse texto De a moça Ele está lá Em Atos Finalzinho de a moça Está lá em Atos Dos Apóstolos Tiago falando isso Palavra de a moça Está lá Depois disso Voltarei E restaurarei A tenda caída De Davi E reconstruirei Suas ruínas E restaurarei Para que o restante Da humanidade Busque o Senhor Incluindo os gentios Todos que chamei Para serem meus O Senhor falou Aquele que tornou Essas coisas conhecidas Desde Da eternidade Meus irmãos O Senhor sempre Traz esperança Para aqueles que se arrependem Sempre Traz Esperança Como nós lemos no começo A voz do Senhor Rugirá desde Sião E trovejará Desde Jerusalém A voz do Leão de Judá Ela vai rugir Por toda a terra A justiça de Deus Vai rugir Por toda a terra Mas aquele que é o Leão de Judá Também é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Que traz o perdão Do pecado Aquele que traz a justiça É aquele que Traz o perdão Para aquele que Se arrepende E crê No teu filho Jesus Eu quero te convidar A Colocar o seu coração Diante dele E Pedir a ele Senhor Me ajuda a ser mais generoso Me ajuda a olhar Para o Senhor Porque a justiça É sua A justiça Não está nesse mundo A justiça Está no Senhor Aquele que é o Leão E o Cordeiro Amém Meus irmãos Vamos orar Senhor Deus Todo-Poderoso Muito obrigado Obrigado Pela tua palavra Que nos exorta A tua palavra Que nos confronta A tua palavra Que nos mostra O pecado Do nosso coração Pai Que tira As máscaras Da nossa vida Pai Muito obrigado Deus E obrigado Deus Porque o Senhor É o Rei Eterno Imortal Aquele que vai estabelecer O teu reino Eterno De justiça Muito obrigado Por isso Obrigado Porque nós não Precisamos nos preocupar Com a corrupção Desse mundo Porque ela terá fim Porque ela tem Os seus dias contados E nós temos Nós os que cremos Temos a certeza De um dia Estar no teu reino Eterno De justiça Muito obrigado Jesus Muito obrigado Por tudo Pai Nós queremos Colocar o nosso coração Diante do Senhor Para que o Senhor Nos molde Para que sejamos Mais generosos Para que sejamos Luz Como nós lemos Na tua palavra E possamos levar O teu amor Para as pessoas Muito obrigado Nós te louvamos Em nome de Jesus Amém Muito obrigado Bruno Pela exortação Por meio Da palavra De Deus Que sempre Nos chama A atenção Para a gente Parar de olhar Para nós mesmos E olhar Para o Deus Altíssimo Muito importante Isso Importante sempre A gente meditar Na palavra Para ser transformado Pela palavra Que Deus Mesmo Já deixou Para a gente Como ferramenta Como base Para a transformação Do nosso coração Que o Espírito Santo Continue tratando Nosso coração E transformando A gente Irmãos Indo aí Para o encerramento Do culto Gostaria de lembrar Os irmãos Que no próximo Domingo à noite Teremos mais Um culto presencial As inscrições Vocês já estão Pegando o jeitão De como é que faz Tem o link No grupo IBR Comunicações É bem simples O formulário Clicando no link Você vai abrir Um formulário Você vai escrever Só informações Que você já sabe Mesmo Seu nome Detalhes lá E aí Para você fazer A inscrição Ainda tem vagas Para o culto Do domingo à noite Domingo pela manhã Permanece online Da mesma forma Que na quarta-feira Tá bom? Deus abençoe O restante da semana De vocês Vamos aos últimos avisos Um abraço Vamos aos avisos Da semana Dizimar e ofertar É um privilégio Dado aos cristãos Como consequência De um relacionamento Harmonioso Com Deus Se você entende isso Pode entregar Seus dízimos E ofertas Através de depósito Ou transferência bancária Diretamente na conta Da igreja Que aparece aqui Embaixo na tela Não se esqueça De enviar o comprovante Para o Orlando Ou para o Bruno Ok? Informações mais detalhadas São passadas Nos grupos da igreja Se você não está nos grupos E deseja participar Entre em contato conosco Através das nossas redes sociais Ou pelo WhatsApp 11-3964-8224 Esses foram os avisos Da semana